Eu tenho uma curiosidade, onde é que fica esse esconderijo? Ah, segredo, segredo. Alô? Alô? O que foi? Não sei, alguém que deve gostar muito da minha voz, né? Ela é bonita. Não disse nada. Onde é que você vai? Vai ao Ouro Verde? Não, não. Por quê? Vai visitar o Hermínio? Não. O Hermínio ainda não pode receber visitas. Por quê? Nada. Quando você for, eu vou junto. Filda, o que tá se passando na tua cabeça? O Sassá fica muito bem de jardineiro. O Neko tá provocando ele. Eu vou deixar. Neko anda muito estranho. É bom que ele ameace o Sassá. Por quê? Pra quebrar de uma vez a espinha do Sassá. Gilda, você tá ficando muito amarga, muito cruel. Eu trato muito bem ao Sassá. É mesmo? Cada qual no seu lugar, Severo. Foi assim que eu aprendi. Gilda, por favor. Não precisa engrossar. Não estou engrossando, não. É a realidade da vida. O Sassá perdeu a noção de quem ele é? Ele me desafiou. Como é que pode um semi-analfabeto, um matuto me desafiar? Um empregado seu, um empregado nosso me desafiar, Sassá? Calma, calma, calma. Isso aqui é uma democracia. Estamos num país democrático. O diabo com a democracia, ele me traiu, Severo. Ele combinou da entrevista na rádio, negando tudo, e traiu o acordo. Ele se candidatou, mas pode ser candidato a prefeito, ele? Pode, pode. Pela Constituição, pode sim. Constituição, que Constituição, coisa mais absurda. É o mesmo que apoiar o rinoceronte, o macaco. Ah, mas acontece que ele não é um rinoceronte, não é um macaco, não. Se a maioria do eleitorado voltar nele em Tangará, ele toma posse. Não toma. Não toma posse, não. Toma posse, claro que toma. Toma. Toma posse, sim, toma. Uma discussão mais absurda, mais ridícula. Como se fosse possível um matuto, um jardineiro, um semi-analfabeto ser prefeito. Calma, calma. Ô, Gil. Tem alguém por trás disso? Tem uma pessoa interessada em tumultuar as eleições em Tangará? Quem mandou colocar esses cartazes na cidade? Quem? Quem aproveitou a ideia de lançar no eleitorado a ideia do Sassá ser prefeito? Quem? Quem é que pode ter interesse nisso? É, eu gostaria muito de saber também. Gostaria de saber quem é que inventou esse absurdo. O Sassá é um inocente total. Jamais passou pela cabeça dele uma aspiração além de ser um jardineiro. Foi você. Foi você. Eu? Você quem inventou tudo isso. Eu? Claro. Claro que foi você. Foi você a partir do momento que você sugeriu que o Sassá Mutema casasse com a Marlene. Aí começou tudo. Muito bem. Se eu criei o monstro, eu vou destruir o monstro. Ele tem que ser condenado por ter matado o Ju que é a Marlene. Você queria a absolvição dele? Agora mudou? Agora? O que é isso? Não, eu não quero que ele passe a vida inteira na prisão. Não é isso. Mas ele não pode ficar solto. Ele tem que ser condenado. Porque senão ele vai atrapalhar demais. E a pessoa que tá por trás vai atrapalhar muito mais, Severo. Devagar, Gilda. Devagar, devagar. Severo. É a primeira experiência política do meu filho. Ele não pode perder essas eleições. Ele não pode. Devagar, Gilda. Devagar. Tá tudo sob controle.